Olá, meus bonitos e minhas bonitas. Fala para vocês, Milton Balofo. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu vou visitar a minha mãe. Isso mesmo, vou vê-la. Mas antes, eu quero vos apresentar esse espaço. Vê como é que é bonito. Vê o local com estacionamento. Cômodo para todo mundo. Pois é, as aulas presenciais vão começar. Você que quer ganhar dinheiro na internet em Angola, já pode solicitar as aulas presenciais. Deixe o seu comentário porque vão acontecer aqui. Sim, eu vou te mostrar passo a passo o local onde nós vamos nos concentrar. Exatamente isso. É muito cômodo. Sala climatizada. Espaço garantido para teres o aprendizado de ganho na internet em Angola. Exatamente isso. Eu serei o formador e conto consigo. Até já. Olá, meus bonitos e minhas bonitas. Fala para vocês, Milton Balofo. Hoje é um dia de visita familiar. Pois é, é sábado. Vamos visitar a velha. Vamos embora. Essa é a rua dela. Estamos quase a chegar em casa. Vem já. Vem já. Vem já. Acabamos de chegar. Eu quero surpreender a velha. É um presente. Um presente. Vamos embora. Vamos embora. Ei, está surpreendido. Mais calma. Uma cana. Sim. Está boa. Onde é, grava? Vamos chegar. Ao lar voltamos sempre. O bom filho é aquele que volta sempre por casa. E eu, hoje, dona velha. Esse é o quintal que me viu a crescer. Essas galinhas ainda existem. Olha aqui. Vamos embora. Vamos para aqui atrás. Tem a palha do lugar. Veja aqui. As plantas já estão a dar, né? Quando a bota oferece carne. Olha aqui. Olha aqui. Enfim. Está sim. Está sim. Vamos embora para dentro. Pegou tudo. Olha aqui. Eu joguei. Eu joguei muita bola aqui nesse quintal. Joguei muita bola. Faz muito tempo que eu não venho. Mas olha a nostalgia. Voltar a ver a velha. Vamos embora. Eu dormia na parte de cima. Pode filmar. Eu dormia na parte de cima. Vamos entrar agora para surpreender a velha. Vamos embora. Vamos embora. Pessoal. Chegamos com amor. Vamos embora grita. Vamos. Que briga. Que briga. Quando é saudade? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Seja bem-vindo. Nunca mais. Visita da mãe. É assim mesmo. Faz algum tempo. É a sofreria. Mas estamos aqui. Quero apresentar a todos vocês. A responsável pelo nascimento desse moço. Moço bonito. Maria Zezinha. Minha mãe. Esses todos aqui são meus sobrinhos, primos. A casa sempre foi assim. Um pouquinho chega. E nós gostamos. É aqui onde eu cresci. Marquei os meus primeiros passos. Mas eu não vim só. Vim com um presente. Vem, vem pra aqui. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Olha, não me mata a decoração. Não me mata a decoração. Vem com um presente. Não. Tu sabes o trabalho que eu faço online. Reunir algumas economias e... Eu tenho esse cartão pra Visa. Sabe qual é esse cartão? Sim, eu sei. É o cartão Visa. Internacional. Tem aí um carregamento de 100 dólares. Pra você se animar. Que grande presente, meu filho. Muito obrigada. Muito obrigada. Depois dos animos baixados, abraços e beijos. Vamos conhecer as outras partes de casa. Vamos embora. Bem, eu subia e descia esses degraus todos os dias. Todos os santos dias. Eu dormia na parte de cima. Mas antes de subir, vamos ver a cozinha. Vamos embora? Vamos embora. Vamos lá. Vai se parar. Vamos lá. Essa é a cozinha. Não querem me deixar entrar, mas eu vou mostrar a bagunça que tá essa cozinha. Vamos embora. Veja aqui. Essa é a bagunça. Essa bagunça é do nosso cotidiano. Olha aqui. Tá na fase de acabamento. Uma que isso acabou, a de Moamba. Olha aqui. Provavelmente comeram um peixe seco. Um... Exatamente isso. Essa é a cozinha que me alimentou por muitos anos. É isso. Vamos embora. Olha aqui, Moamba. Olha aqui. Esse é um dos quatro cômodos que já recebeu muita visita. E continua subindo até hoje. Quarto de hospedagem. Vamos pra parte 5. Bora. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Olha aqui. Olha esse quadro. Quadro do casamento aqui, olha. O grupo mais importante da família. Vamos subir. Vamos embora. Vamos embora. O vídeo não terminou. Vamos embora. Ascala, mamara. Oh. Vamos subir a sua mãe. Maneiro. Vambora. Vamos embora. Ok, vambora, vambora, ok, vou mostrar primeiro essa parte daqui, olha essa visão, olha essa visão, já foi mais deserto e ainda continuo, olha aqui, olha esta visão, e aqui, é um bom lugar para espairecer, sempre gostei e continuo gostando, vambora. Olha aí o peixe africado, há coisas que não mudam, vamos ver aqui um pouco a parte de trás, olha ali, uou, então esse é um touro na casa da velha, e isso não termina aqui, vamos continuar, eu vou para casa agora de uma irmã minha, que também quero que eu faça essa parte desse vídeo, vambora, vambora.